A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio. A gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio. A gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio. A gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio. A gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio. A gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio. A gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio. A gente tem que se celebrar no dia 20 de maio, a gente tem que se celebrar no dia 20 de maio. A gente tem que se celebrar no dia 20 de maio. Atividade referência e suporta máxima de associação desportiva timorensa, ADT, e também está em uma eventos desportivos que organizam a comunidade timorã e Reino Unido. É uma comunidade de Petrobror, é muito que os moradores de Petrobroram participam na cidade de Toto, e associação é uma rotativa. A cidade de Barak tem uma cidade de Bristol. Associação é uma eventos de timorã e Reino Unido de Maio, mas a gente tem que fazer uma cidade de Barak, para sermos atendido no dia 20 de maio e para sermos atendido no dia 20 de maio e para sermos participado em partidos de esportes. Sobre o evento do dia 20 de maio, eu sou o Bristol, que é um dos candidatos para celebrar o dia 20 de maio. Então, o dia 20 de maio é o Bristol. E eu trouxe um mensagem para as comunidades de Timorã e 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 de Timorã. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? Váhamei, que eu sou aquele que é a sua família. Muito bem, eu sou uma amiga que eu sou um participante, mas me conhecemos muito, eu sou um que eu sou. Nas pessoas que eu sou o que eu sou, que estão com a independência, e eu sou a sua família. Eu sou o que eu sou, mas eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Mas eu sou o que sou. A cidade de Bristol organizou um evento de nós, e nós temos um evento de restauração da independência da Timor. Eu agradeço a vocês, mesmo que a gente organizou, mesmo que a gente fosse jogador, nós somos participantes da Dumbara, então eu consegui me treinar. Eu agradeço. A resultado, se você gostar de 20 de maio, que você gostar de 20 de maio, de Bristol, vencedor 11 de maio, Timorice Bristol FC, 1º lugar, Aleba FC, 2º lugar, Bridgewater FC, 3º lugar. Vencedor 8 de maio, Laslecar FC, Oxford, 1º lugar, Foinsa FC, Irlanda do Norte, 2º lugar, Fitung FC, Irlanda do Norte, 3º lugar. A história distintiva dinâmica da casal preview zار, A história demathodevás marché da casa day, marshmallow мои, Um dia a vida geral deunuz, 10 de maio, Um dia a vida備作ida e uma bat exhilar, e um tempo atriva até 3 de maio até Vanderbuia. passou nesse último ano. �im e tarde para mikrof dabibá-dumas, Depois da noite alemãs e depois de juni E um eye on leu e um tálоко, mas exatamente para um dia estámbra fundo, quando même um dia mãe linhueil para um dia que trabalha a família muito e um dia sebelumia é um dia que me lembrancınca, é um dia que elas podem aparent wurde, e um dia asam, fraternização, amor do cursivo, prêmios vencedor, qualquer, no lo que se empanhe, é nesse símbolo, amizade, unidade, no paz, ou de louva, sentido, vinte de maio, unir. Vale me do lói, não tiver vist idú e lemos de morai, vale me do lói, vale me do lói, não tiver vist idú e lemos de morai, amor assemárei mesmo esse processo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.